Oi boa tarde pessoal então eu vou apresentar para vocês sobre sensores piroelétricos ou detector piroelétrico tá mas antes da gente falar sobre o sensor propriamente dito eu vou passar um pouquinho sobre o que que é a piroeletricidade tá então alguns materiais eles apresentam uma diferença de potencial quando aquecido então eu aqueço o material por exemplo ele consegue ele separa as cargas tá e a primeira referência que se tem desse efeito piroelétrico ele foi encontrado nos escritos de Teofrasto mais precisamente 314 antes de Cristo então o que que o Teofrasto percebeu que quando ele aquecia a turmalina que a pedra turmalina essa pedra ela atraía palhas e cinzas então ele pegava a turmalina aquecia e ela acontecia alguma coisa ali que ela atraía as cinzas próximas ali onde estava queimando tá é um efeito semelhante ao que o Tales de Mileto fazia quando ele atritava as pedras e conseguia a eletrização por atrito tá só que o Teofrasto ele percebeu que a turmalina a turmalina ela que ela fazia esse efeito só que quando aquecida tá hoje em dia tá existem outros materiais um pouco mais eficientes que a turmalina tá que se usa para os detectores de pios elétricos piroelétricos não pisoelétricos tá que hoje a gente usa o nitrato de galho ou nitrato de césio o tantalato de lítio ou sulfato de triglicina tá são os materiais mais eficientes nessa separação de cargas aqui ó ok falando dos detectores piroelétricos tá eles têm algumas características tá então a primeira delas eles são sensíveis é a um grande aspecto da radiação então sensores é piroelétricos eles eles normalmente eles eles são eles detectam os raios infravermelhos certo a radiação é até a ultravioleta tá eu inclusive eu li um artigo mas eu foi só um também não sei se é verdade que tem uma uma pessoa uma pessoa que ela tá tendo ela tá usando o detector piroelétrico para medir raio x radiação ionizante mas como eu achei um artigo só eu não só tô comentando agora tá mas o que a gente que eu encontrei na literatura aqui os detectores pira os materiais piroelétricos eles detalham e consegue detectar ou consegue ter o que aconteceu efeito nas frequências do infravermelho até do ultravioleta tá então a segunda característica bem importante dos materiais piroelétricos é que eles respondem quase que instantaneamente ou seja se tem uma determinada tô medindo uma tensão nas paredes do do cristal se eu posso variar a intensidade da radiação que eu tô causando ele aumentar a temperatura diminui a temperatura é quase que ele responde quase que instantaneamente tá resposta de 10 na 10 na menos 7 segundos isso é bem rápido ok e a terceira que é bem importante que até a gente já viu nas aulas que esses materiais piroelétricos eles respondem linearmente com a intensidade da radiação ou seja para a gente faz para para montagem de sensores isso é quase que é ajuda bastante não precisa fazer nenhuma nenhuma matemática é complicada ou seja ele é linear tá então falando dos detectores piroelétricos aqui a gente tem um esquema bem simples é de um detector de calor tá então a principal aplicação dos detectores é piroelétricos é para detectar calor certo é utilizado em sensores de incêndio sensor de chama consegue detectar por exemplo a temperatura que que está sendo queimada e como que ele funciona então eu tenho a onda infravermelho aqui certo vai chegar aqui na frente essa partezinha da frente aqui ela é uma proteção de silício silício ele é invisível ao calor ou seja ele simplesmente atravessa tá e eu tenho aqui um cristalzinho piroelétrico aqui atrás do meu sensor certo um daqueles materiais que a gente viu lá anteriormente ok então quando é ocorre uma variação de calor aqui o que acontece aqui aqui a gente tem a segunda parte mais importante do nosso sensor aqui eu tenho um transistor de efeito campo mosfet o que acontece aqui quando eu tenho uma uma onda eletromagnética um infravermelho aqui ele vai separar as cargas aqui ou seja aqui na ponta do meu do meu mosfet aqui na gate ele vai aparecer um uma diferença de potencial aqui o que acontece aqui ele vai ter um vai ter um ganho ou seja vai ter uma amplificação aqui vai sair uma vai ter uma saída aqui um aqui tem um ano e aqui tem um ganho aqui vou ter um ganho um ganho vou aplicar uma e uma e uma tensão aqui no gate vai sair aqui a minha na minha saída aqui um sinal amplificado esse sinal amplificado ele é proporcional ao calor que entrou aqui ou seja radiação que entrou aqui vai ser proporcional ao que vai sair aqui amplificado certo? daqui pra frente o que eu posso fazer? como nesse caso um detector por exemplo de incêndio que está pegando fogo em algum lugar, eu posso ligar uma sirene posso ligar um... aqueles esguichos de água, posso acender uma lâmpada, posso fazer o que a eletrônica mandar aqui, certo? já que a gente está trabalhando com um detector nesse caso aqui, sensor de incêndio, tá? mas ele pode por exemplo lá detectar também se o que está sendo queimado aqui está produzindo, sei lá, um calor diferente disso, ok? e uma outra característica também é o seguinte, o corpo humano ou qualquer, na verdade não só corpo humano, mas qualquer ser vivo, ele emite uma uma onda, certo? uma onda na faixa do infravermelho, então nossa temperatura normalmente ela vai ficar aqui entre 20 e 30 graus ou 30 e 35, dependendo se é uma média, tá? então as nossas ondas que o nosso corpo emite, ele está na ordem do infravermelho, em torno de 10 microns aqui assim, ele vai ficar mais ou menos por aqui que é 0 a 1 micro, por aqui, certo? ou seja, da ordem do infravermelho se eu imito uma onda na ordem do infravermelho, o sensor piloelétrico ele consegue detectar isso tá? então eu utilizo também bastante esse detector de piloelétrico, até mais do que é mais comum, utilizar para, por exemplo, pegar essa variação da temperatura do corpo humano e saber que tem alguém com sangue quente ali e, por exemplo, usar para acender uma luz, abrir uma porta automática ou, no caso, eu posso usar também como um alarme, tá? que são os detectores de movimento que, como que funciona um sensor de presença ou detector de movimento basicamente ele é o mesmo esquema lá do outro que a gente viu lá, só que nesse detector de presença eu tenho dois cristais piroelétricos, tá? eles estão ligados em série, só que com a polarização invertida tá? então eu tenho dois ligados em série com a polarização invertida, o MOSFET é o mesmo, tá? o sensorzinho tá aqui e eu tenho também uma lente, é uma lente de fresnel, que tem essa campanha aqui em cima aqui ou nesse comercial que a gente tem aqui, esse da frente aqui, ó então o que que essa lente faz? essa lente é nada mais ela que ela polariza a... polariza não, ela focaliza a emissão de calor, por exemplo, dos corpos no corpo humano, por exemplo, tem uma pessoa passando aqui na frente do detector, certo? então quando ela detecta, por exemplo, que tá... tem uma... alguém emitindo uma... um infravermelho então ela vai polarizar e esse... vai acionar, vai focalizar com a lente aqui vai mandar, por exemplo, o primeiro sinal aqui então ela manda esse sinal aqui, ele manda um sinal alto pro meu... pro meu... é... pro meu MOSFET, certo? e se a pessoa continua o movimento, ela vai atravessar a parte da lente ela vai mandar um sinal pro outro aqui como ele tá invertido, o que que ele faz? então ele manda um sinal alto e baixo é... tipo assim, primeiro chega um sinal em um deles aqui vai mandar um sinal alto, depois ele manda um sinal baixo então eu consigo fazer essa... é... saber que ocorreu um movimento ali e a mesma coisa eu posso fazer lá pro... é... mandar um sinal daqui pra frente aqui, a eletrônica aqui pra trás, né? do meu sensor, por exemplo, posso mandar se for uma... tiver esse sensor aqui na frente de uma porta de um shopping detecta que tem uma pessoa ali, ela abre se for um alarme ele pode mandar... tem uma pessoa ali, não era pra estar ali vai ligar uma sirene ou se a pessoa tá passando no corredor que isso aqui é... normalmente é usado também, o que vai acontecer? a pessoa simplesmente vai... a lâmpada vai acender pra um determinado período de tempo aí essa parte de eletrônica é pra trás aqui certo? é... eu não comentei, mas por exemplo, isso aqui é só a parte de detecção, tá? que por exemplo aqui, ele vai emitir um sinal aqui mas tem a parte eletrônica aqui de trás o que ela faz também? ela vai, por exemplo, é... comparar a temperatura aqui tipo, é... dos raios infravermelhos que tem ali do sol e alguma coisa ali ele tem que compensar isso então o que ele vai pegar aqui é a diferença de temperatura que tá chegando aqui certo? tá? beleza? era... que eu entendi dos sensores pire elétricos era isso então... muito obrigado e tchau!